Esse vai ser um ano incrível para quem é fã de monstros pré-históricos, especificamente da Era Mesozoica, porque teremos o lançamento de Jurassic World Dominion, o terceiro filme da série Jurassic World, e o sexto filme da franquia Jurassic Park. E antes de 2020 chegar, tivemos algumas novidades relacionadas a esse filme, uma prévia mostrando os dinossauros vivendo no período Cretáceo, onde tivemos uma espetacular luta entre um Giganotossauro e um Tiranossauro, novas imagens revelando um Teresinossauro, um Parasaurolofo, um Atrociraptor, e no Natal tivemos até uma imagem que mostra a Blue com um bebê Velociraptor, imagem essa que nos faz presumir que a Blue vai ter um filhote nesse filme. Algo que eu acho fundamental para a história desse filme, mas chegaremos lá. Antes de falar sobre isso, vamos falar sobre essa nova imagem que foi revelada mostrando Owen e uma nova personagem chamada Kyla. Ela é uma piloto que vai levar os protagonistas para todo canto do planeta numa missão para encontrar, resgatar e isolar os dinossauros da civilização humana. E na imagem em questão, vemos Owen com um machucado na mão segurando uma faca, enquanto Kyla está com um taser descolado e ambos estão olhando para cima, provavelmente para alguma criatura prestes a devorar eles. Seria esse um Terópodo como um Alossauro? Um Carnotauro? Ou a franquia daria mais um passo à frente e mostraria os protagonistas enfrentando um tigre dente de sabre? Vimos esse mamífero pré-histórico em Acampamento Jurássico, então por que não em Jurassic World Dominion? Outra teoria que alguns fãs estão soltando é que esse local gelado que o Owen e a Kyla estão é a ilha da Manta Corp. Ilha é essa que vimos na última temporada de Acampamento Jurássico e que possui várias salas holográficas com ecossistemas artificiais. Owen e Kyla podem ter ido para lá para resgatar os dinossauros da ilha, que caso você tenha assistido a última temporada de Acampamento Jurássico, sabe que lá os dinossauros estão sendo testados nesses ecossistemas artificiais e até mesmo sendo colocados para lutar uns contra os outros em nome do entretenimento de quem não tem mais com o que gastar o dinheiro. Agora, em relação à história, essa imagem veio junto com uma sinopse do filme que diz que muitos dinossauros escaparam e estão se espalhando pelo mundo, tanto que até a Blue tem um filhote. E agora, Owen e Kyla partem em uma missão ao redor do globo para conter a expansão populacional dos dinossauros, antes que a raça humana recue alguns passos na cadeia alimentar. E além disso, foi confirmado nessa sinopse que os protagonistas da trilogia clássica vão estar de volta, como Alan Grant, Elliot Sattler e, claro, o magnífico e caótico Ian Malcolm. Eu particularmente adorei essa sinopse e eu estou bem ansioso para ver o que pode acontecer nesse filme, principalmente porque supostamente vão haver mais filmes após esse. Então eu acredito que o desfecho dessa história seja que a missão de Owen e Claire vai falhar e os humanos vão ser obrigados a coexistir com os dinossauros. Porém, como essa coexistência vai ocorrer? Ela vai funcionar? Vão haver humanos que vão ter raiva dos dinossauros ao ponto de querê-los extintos de qualquer maneira? E onde os mamíferos pré-históricos entram nisso aí? Será que teremos a luta entre um tigre-dente-de-sabre e algum terópodo? Isso só o tempo dirá. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha dessa imagem? Quais teorias você já tem? E tem algum dinossauro que você gostaria de ver no filme? Ah sim, fica aí a grande pergunta. Você gostaria de ver um desmaratonando de Jurassic Park aqui no canal? Joga aí nos comentários. E como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera pra ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho